não vá para a cadeia e eu acredito que ele não indo preso era o melhor para todos nós era o melhor se ele ficar fora da cadeia vai ser melhor para o Brasil mas 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 está aí uma grande incógnita porque o silêncio dele pode incriminar ele até a Hermon Miros mandou para mim porque tanto Mauro Cid como Vilas Boas como Heleno como o próprio presidente do PL Rodemar Costa Neto todos podem tirar o deles e ele colocar em toda a culpa toda a culpa toda a culpa no JB então existe um ditado um adagio popular que diz assim ó quem cala consente não é isso? alguém já ouviu esse esse essa fala quem cala consente então assim e talvez ele por ser esse camarada que é que é patriota né nacionalista para não prejudicar todos é capaz de ele segurar a bomba para ele mesmo e pronto né mas os o a fala dos advogados foi interessante né irmãos eu já vou colocar a fala dos advogados já já para você mas olha só Bolsonaro vai à polícia federal mas fica em silêncio sobre suposta tentativa de golpe de estado além do ex-presidente outros investigados olha quem foi lá irmãos Braga Neto Valdemar Costa Neto compareceram a sede da polícia federal Bolsonaro ficou menos de meia hora no local calma o ex-presidente compareceu a sede da polícia federal em Brasília mas ficou em silêncio diante dos investigadores que apuram uma suposta tentativa de golpe de estado as informações que o ex-presidente ficou em silêncio foi divulgado pelo advogado Fábio é é Bolsonaro ficou menos de meia hora na sede da polícia federal e aí eu tenho um vídeo aqui deixa eu colocar o vídeo para vocês né é melhor que daí vocês já ouvem a a própria fala do advogado falando o porquê do silêncio dele o próprio advogado falando do porquê do silêncio dele esse silêncio quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos a falta de acesso a esses documentos especialmente as declarações do tenente coronel Mauricite e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento não houve de forma alguma da parte da defesa qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento como ele sempre fez e continuará fazendo sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade que fique claro o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semi-secreta então tá aí eles não tiveram acesso a nada só que veja bem ele pode ter ficado em silêncio mas quem garante que os seus amigos os seus amigos Valdemar Costa Neto Braga Neto Heleno e outros ficaram em silêncio e aí vamos ver as cenas do próximo capítulo só que existe um deputado esse aqui esse aqui o Lindenberg deixou uma mensagem é forte o que esse cara falou irmãos porque veja bem eu expliquei aqui pra vocês né que pro povo de direita não era um golpe a narrativa de golpe vem da esquerda né para o povo de direita seria libertador só que agora com eles no controle do GSI com investigação assim como o JB deve ter lá suas escutas dentro do governo a esquerda também tinha suas escutas porque eles ficaram 16 anos no poder não pense que não tem infiltrados de tudo contelado dentro de Brasília meu irmão de dentro de Brasília agora o que que a esquerda tem o governo tem a mídia eles estão com armas contra o ex-presidente e o que esse camarada falou é muito sério é muito sério o que ele falou porque se verdadeiramente o Alexandre de Moraes estava sendo estava sendo monitorado e existia a ideia de prender o Alexandre de Moraes tinha a ideia de prender o Gilmar Mendes que ele fala aí nesse vídeo eu vou colocar para vocês tinha a ideia de prender o Pacheco diz que tudo estava nessa minuta e que ele foi todo monitorado as viagens que ele fazia estava sendo toda monitorada pelo GSI então imagine que eles já estão com pedido de prisão eles só estão esperando um momento eles só estão esperando e olha que ele vai mostrar ali o documento da investigação olha o que ele está falando aqui amanhã vai ter o depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal isso foi ontem eu tenho dito aqui deputado José Hilda que Bolsonaro vai ser preso ontem disseram gritaram aqui cadê as provas estou aqui com a decisão de Alexandre Moraes olha isso daí sobre o que aconteceu vou ler trechos para vocês eu acho interessante essa manifestação de domingo dia 25 sabe por quê vocês vão sair direto para a papuda então quem for da manifestação está comprando uma passagem para a papuda porque claramente pode ir vai ser preso porque claramente é um gesto antidemocrático está aqui o relatório a decisão do ministro Alexandre Moraes página 14 esses malucos tiveram coragem de grampear o ministro Alexandre Moraes na tentativa de prendê-lo tinha um núcleo de inteligência chefiado pelo general Heleno vou ler para os senhores aqui conforme que democracia isso aqui é golpe olha o que está escrito no relatório conforme descrito se acalme deputado conforme descrito os elementos informativos colhidos revelam que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto apresentada por Felipe Martins eles falavam na prisão de três Dilma Mendes Rodrigo Pacheco e Alexandre Moraes qual a decisão de Bolsonaro está escrito aqui mexa na minuta do golpe nós vamos prender Alexandre Moraes mais grave olha a continuação aqui a equipe de investigação da polícia federal comparou os voos realizados pelo ministro Alexandre Moraes no período de 14 de dezembro de 2022 até 31 de dezembro com os dados de acompanhamento realizados pelos investigados análise dos dados confirmou que o ministro Alexandre Moraes foi monitorado pelos investigados demonstrando que os atos relacionados a tentativa de golpe de estado estavam em execução dia 27 de dezembro está aqui o Braga Neto falando de golpe dia 27 de dezembro tem mais vocês querem ver o general Heleno dois pontos para tocar aqui presidente primeiro o problema de inteligência eu já conversei com o Vito que era o diretor da BIN nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados vão fazer senhores isso aqui não tem jeito a casa caiu eles sabem pegaram diálogos e tem mais eu dizia aqui eu vi um deputado que me antecedeu falando de joias o tenente coronel Mauro Cid entregou tudo o tenente coronel Mauro Cid fazia parte dos seis núcleos que tinha vários núcleos desinformação núcleo jurídico então o que eu quero dizer aqui senhores amanhã vai ser um dia histórico e eu acho interessante porque vai ficar demonstrado que quem for nessa passeata do dia 25 está defendendo e é cúmplice de uma tentativa de golpe de estado quem for dia 25 está comprando uma passagem direta para a papuda e veja que irmãos se não for verdade eles já criaram documentos que comprovam agora eu vou dizer novamente a minuta ela existiu a ponto que a minuta foi achada lá no gabinete do PN existia uma ideia de os militares tomar o poder existia uma ideia da prisão do Xandão existia uma ideia de um exército e vocês sabem disso né só que o que que acontece o que que acontece eu falei com vocês dia 6 de dezembro 2022 o Sullivan secretário de defesa do ocidente veio no Brasil e colocou o JB no lugar dele e ponto e ele foi lá na equipe de transição do Nine e também colocou a equipe do Nine no lugar deles sem apoio americano sem apoio da igreja católica sem apoio do do da mídia o JB não conseguiu nada e se existe como está aí comprovado um papel existe um um dito golpe que que para os conservadores não é golpe era o que deveria ser feito era o que deveria ser feito e agora eu digo para vocês eu falei desde o início que não ia dar em nada nós falamos desde o início saiam da frente dos quartéis e eu estou falando desde quando esse anúncio foi dado não perca seu tempo indo para a avenida paulista do Ninho porque você pode levar um processo desse governo ah pastor vai ter Deus abençoe irmão Antônio vai ter muita gente lá vai ter muita gente lá não você então vai lá né vai ter drone vai ter reconhecimento facial e certas pessoas com certeza vão receber visita vão ser intimados por participar porque nós estamos dentro de uma ditadura então assim o que está sendo feito é dar arma para a mão do inimigo assim como não aconteceu nada o povo ficar na frente do quartel e ainda ser incriminado por um golpe do ato do dia 8 de janeiro tudo que for feito agora em prol do JB é crime é crime mesmo eles vão colocar toda a culpa e se tiver quebradeira se tiver morte que Deus guarde que não tenha nada que a polícia faça seu trabalho lá mas qualquer coisa que acontecer a culpa vai ser do JB então aqui não é questão de retrocedermos aqui é enxergar as coisas como elas são é enxergar nós nós tivemos hoje a posse do primeiro ministro do supremo comunista que teve coragem ainda de depois tomar a posse já vou falar sobre isso e realizar uma missa para agradecer por ter tomado posse então o povo está achando que o poder emana do povo não emana mesmo se tiver quebradeira se o agro parar se os caminhoneiros parar é tudo que o governo quer para ter mais poder ainda para acabar de vez com a pseudo direita conservadora do Brasil infelizmente e isso ficou nítido depois da live teve a super live segunda-feira a polícia federal bateu na casa do filho dele depois ele foi lá em São Sebastião a polícia federal foi na casa dele e tomou o passaporte dele agora ele está provocando uma mega manifestação na Avenida Paulista e vocês acham vocês acham que não vai acontecer nada e aí eu pergunto quem for preso e processado a última instância é o Supremo Tribunal tem uma engenheira lá que nunca cometeu crime foi condenada a 17 anos de prisão eu vi a história dela hoje com câncer ela recebeu a notícia da condenação dela dentro do hospital uma semana sem comer estava lá estava lá protestando agora ficou mais eu acho que foi 15 dias hospitalizada com câncer e dentro do hospital ela recebe a condenação dela 17 anos de cadeia tem um pastor preso tem mais de 100 pessoas presas ainda então quando as pessoas pensam em protestar é pelo que que vão protestar vocês estão a gente está liando de um paredão a Suprema Corte vai a favor de quem tem dois lá que foi o JB que colocou que está totalmente silenciado paralisado dois votos não muda nada a narrativa da mídia é totalmente contrária a internet está censurada com um monte de filtro paralisando tudo a Suprema Corte para Rodrigo Pacheco e o Lira já estão no bolso do Lula a igreja católica romana com papa e bispos veja que teve um padre de Osasco que a arqueocésia do Brasil abandonou ele excluiu ele e ele vai ser condenado cadê o padre Lancelotti que foi comprovado o que ele fez e o Xandão disse qualquer coisa fala comigo que eu vou pôr irmão não tem mais não tem mais foi mais de 140 pedidos de impeachment está engavetado não vai acabou e aí eu pergunto para vocês e eu tenho certeza que esses mais de 100 políticos que deram certeza que iriam dia 25 muitos não vão ter coragem de dar a cara porque a mulher a mãe o pai vai dizer não vai meu filho não vai aí os filhos vão chegar para os pais deputados não vai pai não vai não vai não vai porque ninguém quer ir visitar pai na cadeia vocês estão entendendo é o que o pastor João Peixoto colocou aqui bem colocado irmãos a solução para isso é só o reino milenial o julgamento dessa corja o julgamento dessa corja vai ser no Armagedon se o Armagedon fosse hoje hoje como eu queria que fosse hoje o Armagedon estaria lá o Lula Vladimir Putin John Biden Xi Jinping Zelensky o rei da Arábia todos estariam reunidos na batalha do Deus Todo-Poderoso e todos seriam exterminados pela segunda vinda de Cristo e aí nós estamos vendo vendo segunda Tessalonicenses 2.7 já o Ministério da Injustiça opera a operação do Ministério da Injustiça operação do Ministério da Injustiça operação somente existe um que o resiste até que do meio seja tirado somente existe um que resiste a todo esse império que é o Espírito Santo e os fiéis a igreja verdadeira não essa igreja comprometida e comprometida com o pecado e com o mundo então veja bem todos que estão envolvidos sabem aonde sobre quem eles estão eles não são maiores que Deus não são o governo federal não é maior que Deus a Suprema Corte não é maior que Deus agora até que ponto não foi Deus que deixou isso chegar onde chegou eu pergunto para vocês não é Deus que entregou o Brasil a esse governo será que Deus não está querendo que em vez de a gente protestar a gente se humilhe se arrependa do pecado não há espaço para arrependimento no que está sendo feito no Brasil e se você for ver o que está sendo feito no Brasil é por garnância por não querer que muita coisa aconteça não há espaço para arrependimento irmãos a Venezuela era o país mais rico da América Latina a Venezuela era o país mais rico da América Latina as igrejas na Venezuela eram vazias o que que aconteceu ditadura comunismo como é que está as igrejas evangélicas na Venezuela lotadas porque o Deus da Venezuela caiu que era o dinheiro e o povo entendeu que era tempo de buscar Deus existe ganância nos desejos do agro de muita gente que não está atrelada à vontade de Deus a vontade de Deus sempre foi o que? Arrependei-vos arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus arrependei-vos arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus arrependei-vos essa é a mensagem para o Brasil essa é a mensagem para o Brasil essa é a mensagem o Leonardo está falando de avivamento irmãos não existe avivamento antes do arrebatamento não existe avivamento antes do arrebatamento não existe não existe não existe não existe não existe não existe infelizmente infelizmente a última fase da igreja é laudiceia por isso que laudiceia é a última carta a última igreja a receber a carta ela representa a igreja da última hora irmãos aí para ajudar no mesmo dia irmãos eles não colocaram esse depoimento de todo mundo no mesmo dia da aposta Flávio Dino foi um acaso esse depoimento do JB estava lá para o mês de junho ou julho junho ou julho junho ou julho aí olha só Flávio Dino define a equipe do seu gabinete o ministro escolheu três magistrados que vão auxiliar na corte além disso levou integrantes do seu gabinete do Ministério da Justiça o novo ministro da Suprema Corte 55 anos já definiu como ficará a equipe de juízes auxiliares que vão integrar no seu gabinete o ministro tem direito de escolher três juízes auxiliares de fora da Suprema Corte para o seu gabinete são eles Amanda Costa Anderson Sobral ambos juízes estaduais Maranhão e Américo Bebê da segunda vara criminal de Vitória além disso o novo ministro levou integrantes do seu gabinete do Ministério da Justiça e Segurança Pública como jornalista Rafael Vidigal que será seu chefe de gabinete Rafael acompanhou o ministro acompanhou Rafael Vidigal quando ele ainda era governador do Maranhão ao todo Dino pode levar 34 pessoas de fora da Suprema Corte para o seu gabinete sendo três magistrados e qualquer do Maranhão Obrigado.